Muito bem, tá aí a execução do hino nacional brasileiro e também do hino de Santa Catarina no protocolo inicial antes da bola rolar entre Criciúma e Chapecoense É a décima rodada do campeonato catarinense, vamos trazer pra você as escalações das duas equipes confirmando o Tigre, confirmando o Verdão do Oeste, começando, claro, pelo time da casa Claudio Tencate fazendo algumas alterações desde o gol Alisson ganha a titularidade, poupando alguns titulares Claudinho na direita, zaga de Wilker Angel Eric e o Marcelo Hermes na esquerda Meio campo dessa equipe do Criciúma com Eli Edson, com Léo Gonçalves com Felipe Mateus, com Trauco caindo um pouquinho mais pela esquerda Lá na frente a dupla Felipe Viseu e o experiente e interminável Éder, capitão dessa equipe o Criciúma do técnico Claudio Tencate pra você Do outro lado a Chapecoense também escalada pelo técnico Humberto Louse Vem a campo com Gasparotto, Gabriel Gasparotto no gol Primeira linha tem Marcelinho, Doma, Bruno Leonardo e o Mancha pela esquerda Meio campo de foguinho, Auremir e o Tomás Bedinelli No comando de ataque Mailton na direita Marcinho e Osmã Júnior Osmã ganhando a titularidade, vai se movimentar bastante ali nessa troca de posições com o Marcinho Humberto Louser é o comandante da Chapecoense O Verdão do Oeste ameaçado vivendo um drama nessa última rodada Apita o jogo Já na sua tela Confirmação do Edson da Silva Arturo de 37 anos assistido pelo Henrique Neu Ribeiro E pelo Johnny Barros de Oliveira Tudo certo, tudo pronto pra bola rolar nesse sábado maravilhoso de sol em Criciúma Em boa parte de Santa Catarina Pra última rodada da primeira fase do campeonato catarinense Criciúma Precisando da vitória pra confirmar a primeira posição A gente mostrou os jogos aí já O Marcílio Dias Vem se lambendo ali em busca da primeira colocação E a Chapecoense vivendo esse drama Correndo ainda um risco de rebaixamento Correndo um risco de ficar de fora Dos mata-matas Ou até mesmo De buscar a classificação Pras quartas de final Tem esses três cenários possíveis aí Ô Mabilha Criciúma dentro de casa costuma ser muito forte Agora Essas mudanças aí O Tenkat promovendo Alguns titulares aí sendo poupados Dá realmente um temperinho a mais aí Deixa o jogo um pouquinho mais aberto Mais equilibrado também Tenkat poupando alguns atletas Perde em trozamento Perde em conjunto Perde em confiança Mas ganha Naqueles que estão tendo a oportunidade De sair jogando de titular em casa Com o apoio dessa torcida Um jogo extremamente decisivo Ganha em vontade Em vitalidade Atletas jovens Entrando na equipe Por outro lado A Chapecoense Jogando um jogo Muito decisivo Repetindo a escalação A Chapecoense Precisa de um resultado positivo Tem que sair para o jogo Não pode ficar esperando O resultado do Figueirense Inter de Lages Ser a favor da Chapecoense A gente está vendo aí a Chapecoense Aquela última corrente O Faraco E que drama Vive a Chapecoense Uma camisa extremamente pesada Em Santa Catarina Correndo o risco real De um rebaixamento Para a segunda divisão estadual E reflexo daquilo que fez Durante todo o campeonato Porque a Chapecoense Neste campeonato Não acertou o time Já trocou de técnico Não fez boas partidas Mesmo com a chegada Do Loser Com as vitórias Que teve As duas vitórias Seguidas que teve Parecia ser uma recuperação Da Chapecoense Que ia dar um pouco Mais de consistência Mas não foi assim A derrota Para o Figueirense Mostrou Então é reflexo Daquilo que a Chapecoense Trouxe para o campeonato E também reflexo Dessa remontagem geral Você contrata 20 jogadores Um grupo novo Praticamente Isso demora algum tempo Com mudança de técnico Demora mais tempo ainda Nesse momento Um minuto de silêncio Sendo respeitado No estádio Heriberto Wilson Homenagem para A pequena Giovana Que faleceu Nessa semana Aqui em Criciúma Apenas aos 6 anos de idade E também homenagem Para a senhora Solange Bristotti Burgo Que faleceu Na manhã de hoje Aos 76 anos Muito bem Já foi respeitado O minuto de silêncio Edson da Silva Faz o sinal Ali ainda falta um minutinho São 4 da tarde 29 minutos Lembrando que Todos os jogos Dessa rodada De número 11 A última rodada Na primeira fase Devem começar Exatamente Pontualmente Às 4 e meia da tarde Tem muita coisa em jogo Hoje a gente vai conhecer Quem avança Para os mata-matas Quais serão os confrontos Das quartas de final Do campeonato catarinense Hoje é aquela loucura Qualquer golzinho Qualquer bola na rede Pode mudar a história Do campeonato E você que vai se ligando Na tela da NSC TV Já vai aí preparando Também aquela segunda tela É um olho na tela Da NSC TV E o outro lá no GE.globo.sc Para acompanhar os detalhes De todos os jogos Tempo real Os detalhes As informações Saindo gol Você fica sabendo Lá no GE.globo.sc E também aqui Na tela da NSC TV A gente vai mostrando Para você Todos os detalhes Todos os gols Dessa última E derradeira Rodada Que fecha A primeira fase Do campeonato catarinense Agora sim O Edson da Silva Faz o sinal Para ali O árbitro do jogo Vai começar A Chapecoense Vai dar a saída Você se ligando Na NSC TV Autoriza o árbitro A bola rola E a emoção Não para Vamos juntos Começa A última rodada Do campeonato catarinense Na sua primeira fase Cricilma e Chapecoense Um grande jogo Para você Nessa tarde Especial Do nosso centenário Campeonato catarinense A Chape tenta Descer lá Pelo setor da direita A arbitragem Já está pegando A primeira falta Do jogo Posse de bola Para o Verdão Do Oeste O próprio Mailton Que fazia a jogada Por ali Já vai se levantando Vai posicionando a bola Enquanto vai todo mundo Lá para dentro Da área da equipe Do Criciúma Está lá o Doma Está lá o Bruno Leonardo A dubla de zagueiros Da Chapecoense E o Mailton Cheio de má intenção Cruzamento Para dentro Dar e afasta A marcação de cabeça É escanteio Para a equipe Da Chapecoense Lá pela direita Tem mais uma oportunidade Na bola parada É mais de um barato Você vê a movimentação Os jogadores de verde Chegando Os tricolores Ali de amarelo Preto e branco Se movimentando Também para se defender Escanteio Chape bola Mailton Cruzamento aberto Corresvalando Doma Por ali Ela vai saindo Aqui pela linha lateral É só posse de bola Para a equipe Da Chapecoense Aliás Do Criciúma O fim do jogo Você é o nosso convidado Nossa convidada A participar Da hashtag Catarinense Na NSC Está lá no canto direito Do seu vídeo Manda sua mensagem No Twitter Participe conosco Hashtag Catarinense Na NSC E tem também O nosso WhatsApp Do campeonato estadual Está aí na tela Enquanto vem o Criciúma Lançamento Para o Eder Não pegou em cheio Na bola Foi travado Na hora da finalização É escanteio Agradece o Eder Capitão Dessa equipe Do Criciúma Você revela Na bola longa No meio Das costas Da marcação Recuperação Ali do Doma Para mandar Para escanteio Descanteio Para a equipe Do Criciúma Lá pela esquerda Dois minutos Comecinho de jogo Para você que se liga Na NSC TV Vem o Tigre Cruzamento Desvio De cabeça Ela sobe Vai embora Felipe Vizeu É quem fechava Ali na primeira trave É só tiro de meta Deixa eu colocar na tela Para você de novo O WhatsApp Do campeonato catarinense Está aí ó 4, 8, 9 9, 9, 3, 3 9, 4, 3, 2 Já bate aquela foto Para salvar o contato 9, 9, 9, 3, 3 9, 4, 3, 2 Manda para a gente O que você está fazendo É acompanhando A transmissão Da NSC TV O show do intervalo Eu quero ver você Por aqui Sai para o jogo A chape Tomás Começa a jogada Só mancha Força pelo meio Foguinho De primeira Veio o corte Do árbitro Aí ele tem que parar O jogo Da bola ao chão Posse de bola A equipe da Chapecoense Ali no seu campo De defesa Você vai ouvindo A festa que faz O torcedor carvoeiro Torcida do Criciúma Que vai dando um show Ao longo de todo O campeonato catarinense Dentro do estádio Heriberto Wilson Aliás Dentro de casa Tem sido a grande Fortaleza Dessa equipe do Criciúma Tem só uma derrota Na temporada Quatro vitórias E uma derrota Se a gente contar E também a final Da recopa catarinense Antes do início Do campeonato estadual Cinco vitórias E apenas uma derrota Nesse ano Dentro do majestoso Heriberto Wilson Jogando a Chape Lançamento aqui Pelo setor da esquerda A bola é boa Ela foi rolada Para Osmã Júnior Deu dentro da área Atenção Vem a Chapecoense O corte por baixo Aliás Acabou nem pegando No jogador do Criciúma Tentava o cruzamento Por ali O Marcinho Não achou nada É só tiro de meta Você revê A bola foi esticada Furou Em bola É só tiro de reposição Para a equipe do Criciúma É só tiro de bola Para a equipe do Criciúma Nesses primeiros Cinco minutos De bola rolando O majestoso Heriberto Wilson A última rodada Na primeira fase Do campeonato catarinense E vem aí Uma super cobertura Das quartas De final Do nosso estadual A partir do próximo Final de semana Agora é só Confronto eliminatório Lembrando mais uma vez O regulamento Em caso de dois empates Dois resultados iguais Melhor dizendo Pênaltis Vem o Marcelo Hermes Vem Criciúma Dentro da área Hermes Deu no Trauco Faz um bom passo E o Criciúma Vem a bola batida Para o gol Com desvio Passa E vai embora Tiro de meta Para acender Ainda mais O torcedor Carvoeiro Pressiona o Criciúma Vai ter escanteio De novo Você revê A jogada do Trauco Para o Éder O Éder bateu Houve um desvio No meio do caminho O Doma Estava ali Atento Essa bola É um perigo Se pega errado No nó da chuteira É um abraço Escanteio pela direita No campo de ataque Bola recuada Atrás Hermes abriu Esse é o Claudinho Cruzamento Na segunda trave Gasparotto Titubeou Sai Não sai No fim Ele saiu Deu um tapa na bola Mandou para a linha de fundo Aí tem outro escanteio O time do Criciúma Você viu o caos Que está ali dentro da área É a batida de longe Ela passa e vai embora É só tiro de meta Para a Chapecoense Dar uma respirada O Faraco Sete minutos Criciúma tentou Meter uma pressãozinha aí Qual é a do jogo Até aqui Nesse 0x0 Qual é a do jogo Que a gente viu O início ali Com a Chapecoense Tentando impor O seu ritmo Mas é uma questão Que por enquanto Fica enganosa A Chapecoense não consegue Fazer o seu jogo E quando o Criciúma Toma essa bola Do meio para frente Do Criciúma Tem muita qualidade Porque as mudanças Feitas pelo Tenkat Estão do meio para trás Do meio para frente Há um entrosamento Há a qualidade Do Criciúma Líder do campeonato Do Criciúma Que está se aprontando Para uma série A De campeonato brasileiro É o que a gente viu agora Nos últimos dois lances O Criciúma Com um toque Dois toques Entrosamento dos jogadores Acaba abrindo espaço O Eder já finalizou Quase fez o gol O Criciúma Aqui pelo lado direito Claudinho É um ponto forte Como é que vai funcionar O Claudinho No jogo de hoje A gente está em observação Aqui Fica na lateral direita Felipe Matheus Vai com ele aqui Pelo lado direito Quer dizer Vamos ver até que ponto Essas alterações Mexem com a estrutura Realmente do Criciúma Lá vai o Claudinho Abre bola Para o Eder Aqui pela direita Vem o Tigre Cruzamento por baixo Afasta a marcação Esse é Marcinho Acho um bom passe Pelo meio Estava atento A cobertura do Criciúma Já retoma a posse de bola Claudinho Faz a tabela com o Eder Bola dividida por baixo Edson da Silva Flagrou a falta Falta anotada Chega para ali Já conversa com Auremir O capitão da Chape Vai ter oportunidade Na bola parada De novo Criciúma Aqui pela direita Você revê Preocupado É o Gabriel Gasparotto Boleiro da equipe Da Chapecoense Daqui a pouquinho Vamos chegar A marca dos 10 minutos Jogados Da primeira etapa É a última rodada Super rodada Na primeira fase Do campeonato Catarinense De 2024 Autorizado Felipe Matheus Perna esquerda Na segunda Trave Passa por todo mundo Vai embora O impedimento Já estava sendo anotado Por ali O jogo está parado É posse de bola Para a equipe Da Chapecoense Vamos rever Felipe Matheus Já tinha O bonecão Da equipe Carvoeiro Um pouquinho A frente Por ali Impedimento anotado Do ataque Do Tigre Jota E o Cristiúma Apesar de alguns Desfalques Mantém a estrutura Mantém o modelo De jogo Do Tenkat Uma linha de 4 Primeiro volante Número 15 Edson Na frente Da defesa E 3 meias Léo Gonçalves Felipe Matheus E o Marcelo Hermes Que rodam bastante Trocam de posição E na frente Viseu e Ed Vai ter muita dificuldade A Chapecoense De conseguir encaixar Porque a aproximação A triangulação O entrosamento Como o Farako falou Ele é visível E de muita qualidade técnica Estou com uma bilha Estou com o Rodrigo Farako Os comentaristas da NSC Na beira do gramado Do Heriberto Wilson Tem Manu Silva E Carlos Hall Daqui a pouquinho Conosco Trazendo todos os detalhes De até aqui Esse empate Sem gols Entre Criciúma E Chapecoense Onde trouxe a classificação Para casa Diante da equipe Do Operário Lá do Mato Grosso O Varz e a Grande Um 0x0 Que credenciou o Tigre Para a segunda fase Da milionária Copa do Brasil A enfrentar agora O Brasiliense Foi definida ontem A tabela Dia 14 de Março Jogo único Lá no Distrito Federal Agora não mais Com aquela vantagem Do empate Em caso de igualdade De pênaltis Nessa segunda fase Da Copa do Brasil O Criciúma Que segue vivo Na disputa Assim também Como a equipe Do Brusque Que conseguiu A sua classificação Para a próxima fase O único catarinense Que caiu na primeira fase Foi o Marcílio Dias Eliminado pelo Vasco Em Itajaí Em Criciúma Éder acelera o jogo Para o Viseu Aqui pelo setor à direita Linha de fundo Posse de bola Para a equipe do Criciúma Com Felipe Viseu Espera a aproximação Dos companheiros Dá um tapa na bola Esse é o Felipe Matheus Toca atrás Claudinho Devolve no Felipe Matheus Trabalha sempre na canhota Toca e recebe Com o espaço Felipe Matheus Traz de novo Para a perna esquerda Cruzamento A dividida do Éder Ali a bola sobrou Gasparotto sai Faz a defesa Para a equipe da Chape Essa junção Do Felipe Matheus Com o Claudinho Olha vai dar jogo A gente já está vendo aí Felipe Matheus Passou o campeonato inteiro Praticamente jogando Do lado esquerdo E joga com facilidade Por dentro Pela direita Pela esquerda E o Claudinho Tem sido um dos grandes jogadores Do Criciúma No campeonato Então a associação Dos dois Ganha o Criciúma E dá trabalho Para a Chapecoense Obviamente Está dando trabalho Para o Mancha Estamos de olho em todos os jogos Dessa última rodada Do campeonato catarinense Saindo gol A gente vai informar Para você por aqui Daqui a pouquinho Vamos dar um giro Todos os jogos Às quatro e meia Da tarde Aqui Jogo parado De novo Nossa Ele bola para a equipe Da Chapecoense Lá pela direita 14 minutos Vamos nos aproximando Mailton Já está por ali De novo Posicionado Para fazer a cobrança Está preocupado Lá atrás O goleiro Alisson Titular Hoje Essa equipe do Criciúma De novo na bola parada Mailton Está ali posicionado A Chapecoense Em busca de uma vitória Dentro do Heriberto Wills Para cima do Tigre Autorizado Mailton Levantamento forte Na segunda trave Saiu do gol Atrapalhado Para ali O Alisson Mesmo assim Conseguiu dar um tapinha nela Está jogando pelo meio O time do Criciúma Claudinho Na dividida Estava parando o jogo Já por ali O Edson da Silva Ouvir a finalização Para o gol Ele chega ali Falou Eu apitei Parou 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 Torcedor do Tigre Já fica na bronca É só posse de bola Para a equipe Do Criciúma Falei aqui agora Há pouco Dos números Do Criciúma em casa A Chapecoense Fora Apenas Uma vitória Até aqui Nesse campeonato Catarinense Uma vitória É um empate E duas derrotas Nessa primeira fase Do campeonato estadual Retoma de novo A Chapecoense No campo de ataque Osmã Júnior Se atrapalhou Com a bola E na sequência A arbitragem Confirma a falta A falta perigosa Para a equipe Da Chapecoense Em cima do Tomás Bedinelli Primeiro O Osmã Ganhou a missão Ganhou a missão Na entrada da área Ele tem que Dar um jeito Falta perigosa A favor da equipe Da Chapecoense Ali pelo setor Da direita Dezesseis minutos Passados É o primeiro tempo Cris Silva E Chapecoense Zero a zero Até aqui No majestoso Tem bolinha Pintando Pelo campeonato Catarinense Todos os jogos Começaram Às quatro e meia Da tarde Aí disparou Agora começa a loucura Mais uma bolinha Já já a gente Confirma os gols Deixa eu ver Primeira falta Para a Chapecoense A pancada Para o gol Alisson Cai Faz a defesa Vamos trazer na tela Para você então Os gols que vão acontecendo No campeonato Catarinense Primeiro No escarpele Renan Bernabé Abre o placar Para o Figueirense Para cima do Inter de Lages Figueirense um Inter de Lages Zero resultado Que vai Mandando aí O Inter de Lages Para a série B Do Catarinense Na arena Joinville O Joinville Hoje como mandante Na arena Enfrentando na ação Abre o placar Com Guilherme Cachoeira Cachoeira Faz para o Joinville Joinville 1 Nação 0 Nação Araquari Que manda os seus jogos Nessa temporada Até 2026 Manda os seus jogos Na arena Joinville Até então A casa do Jack Hoje o Joinville Jogando como visitante Lá no norte do estado Repito para você TGE.globo.globo.sc O nosso site Acompanhando todos os detalhes De todas as partidas Tempo real Lance perigoso Lance duvidoso Como esse aqui do Criciúma O Tigre recupera A posse de bola Dentro da área Cruzamento Afasta a marcação É escanteio E de novo Tiro esquinado A equipe Do Criciúma Lá pela esquerda O Marcelo Hermes Recuperou a bola Na hora do cruzamento Bruno Leonardo Chegou fechando Escanteio O Tigre Exposicionando lá O Claudinho Para fazer a cobrança Pelo setor da direita Na ensolarada A tarde De sábado Em Criciúma Movimentação Lá dentro da área Claudinho toca Curtinho atrás Trauco Esse é o Felipe Matheus Está lá na sombra Cruzamento Afasta lá de trás O Bruno Leonardo Falava por aqui Do GE.globo.sc Cobertura completa De todos os jogos Os gols As expulsões As polêmicas Tudo o que acontece Nos jogos GE.globo.sc Equipe toda De plantão Hoje Em todos os jogos Dessa última rodada E daqui a pouquinho A gente mostra pra você Também os gols Que já Estão acontecendo Nessa rodada Derradeira A primeira fase Do campeonato catarinense Mabilha Vamos chegando a 20 minutos Primeiro tempo Até aqui Sem gols Zero Criciúma Zero Chape Qual é a do jogo Mabilha? O Criciúma tem mais Experiência em campo Tem mais qualidade É mais perigoso A Chape tenta sair Jogando de bola De pé em pé Com qualidade É bonito Quando isso acontece Mas nem toda equipe Tem jogador suficiente Pra ter essa qualidade Pra sair jogando O zagueiro Doma número 3 Agora foi atravessar Uma bola Pro lado esquerdo O Marcelo Interceptou E foi pra dentro Da área Se tem um pouquinho Mais de calma O Marcelo consegue Fazer um passe Que pode levar O Criciúma abriu o placar Acho que o Criciúma Tem mais vantagem técnica Mais vantagem tática É mais organizado É mais time Tem um motorzinho Da equipe Sem dúvida nenhuma Que é o Felipe Matheus Quando aproxima do Claudinho E dois atacantes Muito mortais O Chapecoense até agora Não mostrou muita agressividade E tentava na bola longa Lá Pelo setor da direita O cruzamento veio Pra dentro da área Houve o corte Em escanteio A equipe Da Chapecoense Pelo setor da esquerda 20 minutos passados É o primeiro tempo 0 a 0 Criciúma em Chape O Criciúma em busca De garantir A primeira colocação A Chapecoense Querendo afastar de vez O fantasma do rebaixamento Vai em busca da vitória Foguinho já fez um sinal lá Pro Marcinho Que vai pra cobrança Do escanteio Tá fazendo um gesto ali Vai, vai, vai Escanteio pra Chape Marcinho na bola O levantamento Na primeira trave A meia altura facilitou O corte É outro tiro esquinado Tarde quente 30 graus em Criciúma Sol predominando Em toda Santa Catarina Tem mais bolinha Pintando Na super última rodada Do campeonato catarinense Gol do Brusque 1 para o Brusque 0 para o Marcinho Dias No estádio das Nações Cruzamento Cruzamento fechadinho Afasta a marcação Na primeira bola Ela está viva Passa e vai embora Com desvio Tem escanteio Ainda a Chapecoense Olha a Chape aí Tentando um calorzinho Na bola parada Na segunda bola No rebote A finalização do Marcelinho Esse ângulo aí Vai ser bom Ele chega batendo Houve um desvio Escanteio Já cobrado pra dentro Dário Toque de cabeça Passa e vai embora Essa bola Osmã Subiu mais Que todo mundo Se lamenta O camisa 10 Subiu até Com certa liberdade Você revê Subiu Testou firme E ela vai por cima Do gol É só tiro de meta 0 Criciúma 0 para a Chapecoense Falta anotada Por ali É posse de bola Para o Criciúma Já cobra rápido O Tigre tem pressa Lançamento Pro Felipe Vizeu Já tá em posição irregular É posse de bola Pra Chapecoense Nossa SC Faz Como ninguém faz Dia de jogo Começa No forte atacadista O maior parceiro Do catarinense É o nosso futebol Cada vez mais forte A gente confirmou agora Há pouco o gol Da equipe do Brusque Fiquei devendo aqui O autor do gol Olá Ávio Até aqui 1 para o Brusque 0 para a equipe Do Marcinho Dias Os gols vão acontecendo A gente vai informando Para você por aqui Da super última rodada Tá pegando fogo A cabeça Vai se Vamos ter movimentações Ou não Na tabela de classificação Quem vai se juntar Ao Nação Esportes Pra disputar a Série B De 2025 Quem serão os catarinenses Representantes do Estado Na Série D Na quarta divisão Na próxima temporada Muita coisa em jogo Bem Chape Vinha lá pela direita Só tirou de meta Farag Chegando aos 24 Zero Tigre Zero Verdão Tá faltando Pra destravar Esse jogo Até aqui Zero a zero Os dois times Já tiveram Suas oportunidades O Éder Pelo Criciúma A jogada Do Marcelo O Lemos Que levou o cruzamento Agora a Chape Na bola parada Duas vezes A Chape Tá com uma situação Interessante ali Que eu acho que o Louser Tá tentando aproveitar O espaço Entre os zagueiros E os volantes Com a entrada Do Osmã O Osmã que pegou A bola Agora Ele vai na área Mas volta No meio De campo Então é pra tentar Confundir um pouquinho A marcação E essas certezas Que o Criciúma Tem né Volta um jogador De mais mobilidade Do que o Perotti E tenta usar Esse espaço Entre os zagueiros E os volantes Enquanto o Farago falava Você viu ali A tabela de momento Com os resultados De momento Por falar em momento Jogo parado No estádio Mais gestoso Heriberto Wilson Como falava agora há pouco 30 graus No sul do estado Tarde quente O árbitro para o jogo Para a reidratação Vamos trazer então A classificação E pra você Com os resultados De momento Criciúma 23 Marcílio 20 Havaí 18 Figueirense também 18 Brusque indo pra quinta Colocação Com 17 Barri e Ercílio Permanecendo com 15 E o Joinville com 15 Com os resultados De momento A Chapecoense Com esse empate Vai ficando na nona Colocação com 12 E mesmo a pontuação Do Concórdia Nesse momento Estariam sendo rebaixados Inter de Lages E Nação Nação já está O Inter vai perdendo E vai se juntando Ao Nação Lembrando que os oito primeiros Se enfrentam na fase Quartas de final Do campeonato catarinense A partir do próximo Final de semana Jogos de ida E volta Sem ninguém Com vantagem Esportiva Apenas os quatro primeiros Ali tem a vantagem Jogar o segundo jogo Do mata-mata Em casa Mas em caso De dois resultados Iguais Pênaltis Pra conhecermos Os classificados E os placares De momento Aí na sua tela Figueirense Vai batendo Inter de Lages Pelo placar De 1 a 0 Na arena Joinville Joinville acaba De ampliar Só pra atualizar Aí pra você Já está 2 a 0 Pro Joinville Na arena O Brusque Vai vencer O Marcílio Dias Pelo placar De 1 a 0 E 0 a 0 Pra Concórdia E Havaí Barra E Erciruluz É a super Décima primeira rodada Do campeonato catarinense Já está Só pra confirmar Então Joinville fazendo O segundo gol Lá no norte do estado Novamente Com Guilherme Cachoeira Zero pro Nação Dois pra equipe Do Joinville Ao chamado Carlos Howen Diga lá Howen Já está Está muito quente Por aqui Por isso a parada Pra ir da reidratação E tanto no aquecimento O Thomas Já estava Transpirando muito Na hora que ele terminou O aquecimento Ele falou Está muito quente E agora Atletas como o Osmã Por exemplo Com uma toalhinha Umedecida na nuca Porque os jogadores Estão sofrendo bastante Mabilha Você que já está Já esteve lá dentro De fato Era um dia quente Assim acaba afetando Não tem como Não afetar O rendimento Do atleta Sim Fica difícil De achar o ar A respiração Não vem Se o jogo For intenso Valeu Deixa eu ver o Criciúma Vem aqui pela direita Jogadaça do Claudinho Tentava o passe Pelo meio O foguinho É atrapalhado ali Mas conseguiu fazer o corte Pode complementar Mabilha Quando o jogo Quando o jogo é intenso E decisivo Que nem é hoje Que tem um caráter De último jogo Da primeira fase Os jogadores Elevam o nível De concentração Acabam correndo mais Se desgastando mais A parada técnica É importantíssima Para a hidratação E durante o próprio Aquecimento Os preparadores físicos Já hidratam Já suplementam No intervalo também Vai ter bastante disso Para que os atletas Possam render o máximo Desce o Tigre Trauco Abre o jogo lá Pelo setor da esquerda Ela chega no Felipe Matheus Cruzamento por baixo Afasta a marcação Marcelo Hermes Quem tentava esse cruzamento Lá pela canhota Está aí Humberto Louser Desde que quando Retornou a Chapecoense Tem duas vitórias E uma derrota Fazendo seu quarto jogo No comando aí Do Verdão do Oeste Depois da demissão Do Claudinei Oliveira Que foi quem começou Essa temporada No comando Da equipe do Oeste Tem mais bolinha Pintando Tem rede balançando Trazendo para você Mais um gol Do campeonato catarinense Cristóvão Amplia Para o Brusque Dois a zero Em cima da equipe Do Marcílio Dias Marcílio que Tinha como aspiração Ainda tentar Essa primeira colocação Na tabela de classificação Precisa da vitória Mas vai sendo derrotado Lá em Balneário Camboriú O marinheiro de Itajaí Chegando aos 29 minutos É o primeiro tempo No majestoso Herberto Wilson Zero a zero Ninguém é de ninguém Resultado que Momentaneamente Garante Para o Criciú Uma primeira colocação E garante também A Chapecoense A permanência Na Série A Do campeonato catarinense O levantamento Primeiro corte estranho Ele atrás Do Filipe Matheus O Éder recua Filipe bate Para frente de novo Ela cai No toma Tomaz Chapecoense Se organiza de novo Lá pelo setor À direita Hashtag Catarinense Na NSC Quero ler o seu recado Por aqui Daqui a pouquinho Participe conosco Marcinho Corta para dentro Chama na perna À direita Inverte o jogo Ali pela ponta Mais uma vez Agora com Tomaz Engatilha Vem o chute Cruzado Alisson Em dois tempos Faz a defesa O goleiro do Tigre Na jogada agora Do Tomaz Bedinelli Estenuado ali Depois dessa finalização Estentou de novo Em longa distância O time da Chapecoense Manuela Silva Fala Manu O Alisson Está fazendo aí O seu primeiro jogo Como titular Nessa temporada De 2024 E no banco de reservas Também O Matheus Teixeira Goleiro que chegou Há poucas semanas Também fazendo A sua primeira estreia Com o Criciúma Sendo relacionado Pela primeira vez Manu Silva E Carlos Hall Na beira do gramado Trazendo todos Os detalhes Dessa tarde quente Em todos os sentidos A temperatura E também Em campo Com a movimentação Da tabela Em todos os jogos A cobertura Mais do que especial Para você Aqui na tela Da NSC TV Daqui a pouquinho Sei que eu estou devendo Daqui a pouquinho A gente vai mostrar os gols Calma Não fica ansioso Você está ansioso Quer ver os gols Já já Estou tranquilo Estou de boa Está tudo certo Está tudo lindo Mais ou menos por aí E o Alisson Está bem no jogo Manu destacava A presença do Alisson Gustavo Não dá uma brecha Esse time do Criciúma É uma liderança É uma referência Do time Mas o Alisson Está sendo cobrado O Chapecoense arriscando Pressionando Principalmente bola parada Por enquanto Está bem no jogo 31 minutos Jogo parado Lá pelo setor Da esquerda É posse de bola Para a equipe Do Criciúma Ali o experiente Éder Catão do Tigre Um das grandes lideranças Um dos grandes personagens Do futebol catarinense Experiente Éder De 37 anos de idade Uma das figuras Uma das caras Também desse time Do Criciúma E o Tigre Bola aberta Lá pelo setor Da esquerda Na jogada Rápida e velocidade Trauco Desarmado por baixo E a lateral Posse de bola Para a equipe Do Tigre Mais uma vez Cruzamento Para dentro Da areia Para o Viseu Muito forte É só tiro de meta Posse de bola Para a Chape Nossa SC Faz como ninguém faz Bete Nacional A Bete dos Brasileiros Jota Me parece que o Loser Fez uma estratégia tática interessante Ele botou o Thomas Em cima do Eli Edson Que substitui o Barreto E está dificultando Essa saída de bola Com mais qualidade Do Criciúma Criciúma sente a falta Do Marquise Gabriel Mas também sente a falta Da bola Construída Quando O Criciúma vai entrar Em organização ofensiva Ou seja Vai começar a construir Os seus movimentos De ataque A bola não está passando Pelo Eli Edson Porque ele está com O Thomas em cima dele O tempo inteiro 33 minutos É o primeiro tempo No majestoso 0x0 Por enquanto Criciúma em Chapecoense Bola nas costas Do Osmão Para ali o passe Não foi bom Tigre recupera Em liberdade O Criciúma Aqui pela direita Vai Aventurando por aqui O Claudinho Hashtag Catarinense Na NSC Quero ler o seu recado Daqui a pouquinho Lá no Twitter No ex Ex-Twitter Ou também A sua participação Pelo WhatsApp Do Catarinense O Fernando está com a gente Esse jogo A Chape Tem que dar a vida Começo ao fim Valeu Fernando Vem Criciúma A Chape se defende Cruzamento Para a entrada Dário Foguinho Em dois tempos Até meio sem querer Conseguiu fazer o corte Atrapalhando a vida Do Éder por ali Léo Gonçalves recua E começa lá atrás De novo o time do Tigre Felipe Matheus Esse é o Léo Gonçalves Cabeça seguida Transfere o jogo Abre pela direita Dá no Eric De novo o Felipe Matheus É o motorzinho Participa de todas Lançamento Para dentro da área A batenta ali A marcação da Chapecoense Para mandar para a linha de fundo É escanteio Marcelinho É quem meteu Essa cabeça na bola 35 minutos passados Vamos nos encaminhando Já já Para a reta final Da primeira etapa Preocupado ali atrás O goleiro Gabriel Gasparotto Movimentação lá dentro da área Um show de imagens Você não perde absolutamente nada Empurrado pela sua torcida O Criciúma quer o primeiro gol Cruzamento muito aberto Vai passando por todo mundo Esse é o Éder Dá um tapa na bola Já se apresenta de novo Grande jogada agora Do Criciúma aqui pela direita Cruzamento por baixo Gasparotto Raiz a defesa Era o Eli Edson Quem estava fazendo a jogada Ali pela direita Se arma no contra-ataque A Chapecoense com Marcinho Escapuliu da falta Na primeira Na segunda Marcelo Hermes Passou o Rapa Marcinho conversa Os jogadores da Chapecoense Pressionam o árbitro do jogo Pedindo amarelo De biquinho de chuteira Marcinho Levou o Rapa Falta anotada Para a Chape 36 minutos Marcinho aproveita também Para dar uma respirada Uma tarde quente Em Criciúma Enquanto o torcedor está aí Sentindo um problema Para a esquerda Ali o jogador da equipe Da Chapecoense É a última rodada Na primeira fase Do campeonato catarinense A NSC TV mostrando Tudo para você Lembrando que lá no GEPAM do Globo Barra SC Você acompanha Todos os detalhes De todas as partidas Ailton Cruzamento Para dentro Da área Osman Toca de cabeça Para o meio Da confusão Afasta a marcação Tomas Faz o corte Olha a defesa Do Criciúma Chape reclama de pênalti Ela sobra ainda Com a equipe verde Lá pela direita Cruzamento Perigoso Afasta de A marcação Eric de cabeça Alisson tentava Dar um tapinha Por ali Não conseguiu evitar É só escanteio Chapecoense reclama De um pênalti O Bruno Leonardo conversa Com o hábito Do jogo Lembrando que Não temos O hábito De vídeo A brecha No regulamento Prevê que se As equipes Envolvidas Quiserem utilizar Precisam Custear A operação Do VAR Por isso que Alguns jogos A gente tem Outros A gente não tem Esse aqui É um jogo Que não tem O hábito De vídeo Cruzamento Fechadinho Houve um desvio No meio Do caminho É só tiro De meta Posse de bola Para a equipe Do Criciúma Falei aqui Do ge.globo.sc Você acompanha Os detalhes De todos os jogos Lá E também Vota no craque Do jogo Forte Atacadista Ge.globo.sc Você entra lá Escolhe Aqui desse jogo Criciúma Quem vai levar Para casa O troféu O craque Do jogo Forte Atacadista Reta final Do jogo No estádio Heriberto Wilson Na primeira etapa Até aqui Zero a zero Arbitragem Pegou uma falta Para o Criciúma Aqui pela direita Uma bilha Tem alguém mais perto Do gol Ou não Não, não tem Apesar de estar Muito quente Lá em Criciúma O jogo está morno O jogo está Sem intensidade A Chapecoense Que tem muito mais Importância Com a partida De hoje Porque precisa De um resultado Positivo Para não depender Do jogo Do Figueirense Do Inter de Lages Está criando pouco Está criando as suas Oportunidades de gol Muito em cima Da bola parada E o próprio Criciúma Está no jogo Tranquilo Não está Botando aquele ritmo Que o Criciúma Costuma Botar Dentro de casa Insistir em cima De uma vitória Então parece Um jogo Meio morno Até aqui Falta para o Tigre O que que fez O Felipe Matheus Ele achou Que o Claudinho Tinha tocado na bola Mas não tocou E aí ele saiu Jogando Ou será que tocou E o árbitro não vinha Enganou todo mundo Você viu o fundo O banco falando Ele rolou Ele rolou Porque o Claudinho Teria tocado a bola Vamos ver Na repetição Mas o Edson da Silva Estava atento Por ali Falou que ninguém Tinha encostado na bola É posse Portanto Devolvida Para a Chapecoense Lance bizarro Se confirmado A gente vai ver Daqui a pouquinho Na repetição Da falta E se o Claudinho Tocou Ou não tocou Na bola Lateral Possa de bola Para a equipe Do Criciúma Lá pela esquerda Vamos ver O Claudinho Ele pisa na bola Encostou Então estava valendo O Edson da Silva Foi traído Ali pela distância Acabou não vendo Esse toque sutil É ali É o suficiente Primeiro toque Mexeu na bola Já estava valendo E agora o Éder É quem sofre a falta Lá pelo setor da esquerda Ih rapaz Fecha o tempo Entre o Foguinho E o Osmã Júnior Os companheiros O clima na Chapecoense Já não é dos bons Aí o Osmã Júnior Que gosta de um entreveiro Vai para o Foguinho Que gosta de esquentar As coisas Aí deu no que deu E eles estão discutindo Até agora O Éder É quem está mediando Por ali Impressionante Tem bolinha pintando Tem rede balançando Pelo campeonato catarinense Já já a gente vai confirmar Na tela para você Mais um gol No campeonato estadual Antes Deixa eu ver Essa falta Possa de bola Para a equipe Do Criciúma Na reta final Do jogo Do primeiro tempo No majestoso Foi o gol do Barra Que saiu no campeonato catarinense Muriel Barra 1 Hercínio Luz 0 Jogo lá no gigantão Das avenidas Em Itajaí Aqui falta para o Tigre Cruzamento Toque de cabeça Está lá dentro Gol 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 E espalha para geral Nação Carvoeira Tem gol do Tigre No Heriberto O Heriberto Wilson Wilker Angel O zagueiro Sobe livre Leve Solto Com liberdade total Venezuelano Para escolher o canto Para tocar de cabeça Como um manta O figurino Para a festa Da torcida Carvoeira Wilker Angel Livre Leve Solto Para vencer O Gabriel Gasparotto Para soltar o grito Para fazer a festa Ao venezuelano Dentro do majestoso O Tigre Líder Quer seguir na ponta Na tabela E sai na frente Do marcador Um para o Criciúma Zero Para a Chapecoense Rodrigo Faraco Ah e algumas coisas Nesse gol Primeiro a qualidade Do Felipe Matheus Na batida Segundo A indecisão Da linha de defesa Da Chapecoense Que a impressão Que eu fiquei Que a linha Tentou sair Mas aí Alguns jogadores Saíram Voltaram Acho que o Mancha Ele entra primeiro Aqui embaixo Na imagem Para deixar Todo mundo em condições Inclusive o Wilker Angel Estava sem marcação Aí é o grande absurdo Do gol Porque assim Você pode até Ter uma movimentação Tentando deixar impedimento Mas tem que ter alguém Ali próximo Para tentar impedir Que a jogada aconteça Se algum erro Houver Houve o erro Não havia ninguém Além do jogador Do Criciúma Que cabeceou livre Para fazer o gol 1 a 0 Tigre na frente A Chape tenta Resposta Cruzamento Afasta a marcação O Silibola O Silibola Depois da Páscoa Ô Jota Uma coisa que os treinadores Sempre pedem Para os seus atletas Nas palestras Nos treinamentos É para não fazer Falta boba Próxima da área Porque toda vez 48 nessa primeira etapa O companheira O companheiro Ela vai sobrando Para o Felipe Faz a proteção Ganha o escanteio E lance Agora teve a oportunidade O time do Criciúma Escanteio de novo Para o Tigre Empurrado Pela sua torcida Escanteio para o Tigre Reta final Da primeira etapa Criciúma pressiona Em busca No segundo gol Felipe Matheus Jogado e saiado A inversão de primeira Ela passa E vai embora Houve um desvio No meio do caminho Tem escanteio Na finalização Do Trauco Na jogada E saiada A bola do Felipe Matheus É uma enormidade E a finalização Do Trauco Bateu com nojo Na bola Gasta a bola O camisa 7 do Tigre Escanteio cobrado Curtinho De novo o Trauco Espera a aproximação Faz o passe Abre o jogo Olha o Felipe Matheus Aí Cruzamento forte Na segunda trave Toque de cabeça Gaspar Uto Faz a defesa Vai terminar O primeiro tempo No majestoso Heriberto Ilse Daqui a pouquinho No show do intervalo A gente vai mostrar Para você Todos os gols Que já saíram Nessa última rodada Do estadual Tá? Se prepare aí Porque tem Muita coisa Muito gol Para mostrar E lá no GE.globo Barra SC Cobertura completa Em tempo real Lance a lance De todas as partidas Todo mundo, né? Com a TV ligada Na NSC TV A segunda tela Do GE.globo Barra SC No momento E que Edson da Silva Aponta o centro De campo A pita Pela última vez Termina a primeira etapa No majestoso Wilker Angel Abre o marcador Para o Criciúma Um para o Tigre Zero para a Chapecoense De cabeça Liberdade total Para o Camisa 4 Assistência açucarada De Felipe Matheus O Gabriel Gasparotto Ficou vendido No lance 1 a 0 Para o Criciúma Festa do torcedor Carvoeiro Dentro do majestoso Vitória parcial Do líder Mais líder Do que nunca E na beira Do gramado A reportagem Trabalhando Carlos Howen E Manu Silva Estou aqui Com o Tomás Meia da Chapecoense Vocês tiveram Um primeiro tempo Com algumas chances Mas também Alguns descuidos Teve até discussão Entre dois jogadores Da Chapecoense O que faltou Nesse primeiro tempo Para a Chape Conseguir sair daqui Pelo menos Com um empate Para tentar Algum segundo tempo Tomás Bom Tivemos alguns descuidos Ali na parte defensiva Começando aqui na frente Já comigo E com o Cosman Erramos algumas Algumas pressões ali Sabíamos que eles eram Muito fortes Nessa bola Nessa bola parada Nesse cruzamento Falhamos Mas é o que fala Não dá para mudar o passado É chegar agora E mudar em 45 minutos Entrar dentro de campo E corrigir O que erramos Para conseguir ganhar Os pontos aqui hoje Que é de suma importância Para a gente Não tem mais o que fazer Valeu Obrigado Manu É que o Wilker Engel Que fez o gol Do Criciú Um gol que vai dando A vitória momentânea Você disse essa semana Que tinha que vencer Está fazendo dever de casa E aí anotou o primeiro gol Com a camisa carvoeira Boa tarde Sim Eu falei que O elenco está só pensando Na vitória Queremos Ganhar em casa Dar uma alegria E vamos continuar Desse jeito No segundo tempo Esse Wilker Engel Falando aqui Parabéns pelo gol E agora Ajustar aí Para a segunda etapa A equipe do Criciú Muito bem O trabalho da reportagem Da Manu Silva E também do Carlos Raul Fim de papo Na primeira etapa Um para o Criciú Uma zero Para a equipe Da Chapecoense Intervalo de jogo Daqui a pouquinho A gente volta Com as atrações Do show do intervalo Com tudo o que de melhor Rolou nessa primeira etapa E também Os gols dos outros jogos E muito De volta No intervalo de jogo Aqui na tela Da NSC TV 5 horas e 30 minutos Intervalo daqui a pouquinho Segundo o tempo Se os bastidores falassem Senhoras e senhores Era uma loucura De volta por aqui Com os melhores momentos E até aqui Um para o Criciú Uma zero Para a Chapecoense Fará com uma bilha Vitória parcial Do Tigre Um a zero Pela qualidade do time No coletivo Conjunto do Criciú Pela qualidade dos jogadores O jogo está assim A Chapecoense Ela tenta fazer Construir algo Posta de bola Não dá chutão Trabalha a bola Tenta na imposição Na bola parada Mas quando a bola chega Que o Criciú Uma domina essa bola Rouba a bola ali Na intermediária Domina essa bola Do meio para frente Aí aparece a grande diferença Do que a gente vê Do Criciú Que é a qualidade do jogo Está acima da Chapecoense Está acima da Chapecoense O que não era previsível O jogo nesse jogo E que está ficando fora Da zona de classificação Correndo risco de rebaixamento Se esperava muito mais Da parte de disposição De entrega Dos atletas da Chapecoense O Lozer é um ex-jogador É experiente E com certeza Tem que trazer isso Tem que trazer isso Do vestiário Para o segundo tempo Está muito calor Está calor para as duas equipes Quem tinha que correr mais A Chapecoense O Criciú Está correndo mais E o Criciú Está em uma zona de conforto Muito mais tranquila Fará O Mabilha destacou O Lozer era jogador Era volante Marcador Esse gol Que tomou a Chapecoense Hoje Com liberdade total Para o Wilker Para o BT Para a rede Não dá para tomar Não dá Você tem uma bola parada A referência São jogadores mais altos Aqueles que vão Receber essa bola Estava completamente livre O zagueiro do Criciú Para fazer o gol Então é um erro básico Que um time Que está precisando Do resultado Não pode cometer Muito bem São cinco ali Que imagem sensacional O bandeirão Da torcida do Criciú Vamos subir o som Para a torcida do Tigre Aqui na NSTV É uma festa Absolutamente fantástica Do Tigre Dentro de casa A paixão Do torcedor carvoeiro Que festa sensacional Do Criciúma Dentro do majestoso Heriberto Wilson Equipes De volta A bola vai rolar Para essa etapa final Vamos juntos Para um grande Segundo tempo Tomara Seja movimentado Seja animado Assim como a primeira etapa Lembrando Que todas As partidas Devem começar E simultaneamente Os jogos iniciaram Às quatro e meia da tarde E agora Devemos ter o início Também simultâneo De todos os jogos Nas suas etapas finais Tô curioso Com uma coisa Jota Como é que deve ter sido O vestiário do Foguinho E do Osmã Osmã tá aí Orientando Conversando Os dois se estranharam Já tá No primeiro tempo Tiveram que ser contidos Pelo Éder Atacante do Criciúma Diga lá Raul hein Tem troca Na Chapecoense O Rafael Carvalheira Com a 99 Entra Na vaga Do número 30 O Tomás Bedinelli Uma troca De um meia De criação Por outro Criciúma É o mesmo Da primeira etapa Rafael Carvalheira Portanto Novidade Do Humberto Louzer Para esse segundo tempo A bola vai voltar A rolar No majestoso Herberto Wilson Autoriza o árbitro A bola rola E a emoção não para Vamos juntos Começa a etapa final De até aqui Um para o Criciúma Zero para a Chapecoense Na última rodada Na primeira fase Do campeonato estadual Resultado que vai deixando O Criciúma Ainda mais na liderança Do campeonato E a Chapecoense Na zona intermediária Da tabela Vem a Chape Vem aqui pelo setor Para a direita Tentando ali A aproximação Ailton caiu Reclamou de falta Arbitragem Mandou seguir Felipe Matheus Já acelera o jogo Lá pela direita O Tigre Dá a resposta imediata Bola tocada Dentro da área Cruzamento A bola ajeitada Para trás Viseu Por cima do gol A bola Parece que ficou Um pouquinho atrás Ali para a finalização Ele pegou muito Embaixo da bola Você revê A triangulação Perfeita E na hora Da finalização O Viseu Pegou por baixo Você revê Ajeitada do Eder E o Viseu Acabou mandando por cima Com um minuto De bola rolando Criciúma chegou Segundo tempo rolando E você vai acessando Lá o ge.globo.sc Para nos ajudar A escolher o craque Do jogo Forte Atacadista A ponta é a câmera Do seu celular Vai direto Lá para a página Do jogo E aí é só votar Escolhe lá o bonequinho O seu voto O voto da galera Tem o peso 1 Depois O Fará Que e o Mabilha No final do jogo Também fazem os votos aqui Total de 3 votos A gente conhecer Quem leva para casa O troféu Craque do jogo Forte Atacadista Humberto Lousa Está aí Descorado Dando uma olhada Pensativo Tentando achar soluções Para essa equipe Verde e branca A torcida do Criciúma Não para Impressionante A festa que vai fazendo O majestoso Herberto Wilson De novo Mais um show De público Como tem sido Ao longo de todo o campeonato Ao longo de toda a temporada E lá atrás do gol A música não para Ditando o ritmo O majestoso Herberto Wilson Esse torcedor Que vive uma lua de mel Com a equipe do Criciúma Nessa temporada Voltando à elite Do futebol brasileiro E o Lousa Ele devia estar pensando Ali, né O que eu falei No intervalo Que em 15 minutos Eles não me ouviram Que com um minuto De jogo O centralante Adversário Está na cara Do gol Pronto para fazer o gol Não devia estar Com cara de bons amigos Ali o Lousa Comecinho apenas De etapa final No majestoso Herberto Wilson E também em todos Os demais jogos Dessa rodada De número 11 Do campeonato catarinense Última rodada Na primeira fase Na tela Para você Os placares De momento Em andamento Figueirense 1x0 No Inter de Lages No Scarpelli Na Arena Joinville O Jeque vai vencendo Nação por 2x0 Em Balneário Camboriú O Brusque Vai batendo Marcílio Dias Por 2x0 O único 0x0 Da rodada Em Concórdia Com 0x0 Concórdia Havaí O Barra Vence o Ercílio 1x0 Aqui vem o Tigre Vem com o Éder Batida para o gol Desvio no meio do caminho Em escanteio Lá pela direita O Criciúma Tentou agora De longa distância O capitão Da equipe do Tigre Consegue um escanteio Lá pela direita Aos 4 minutos Desse segundo tempo Empurrado pela sua torcida O Tigre Quer porque quer O segundo gol Lugada ensaiada De novo Marcelo Hermes Passa o Trauco Chama na canhota Faz a inversão De bola Boa bola Para o Éder No mano a mano No x1 Conseguiu um toquinho Por ali o Mancha Na primeira Ela volta ainda Para o Éder E começa no Trauco Usamento por baixo Primeiro desvio Sai da meta Por ali o Gabriel Gasparotto Posso de bola Para a Chapecoense O Chapecoense Que na última rodada Do campeonato catarinense Dentro de casa Foi derrotada Na Arena Condá Para a equipe Do Figueirense 1 a 0 E vem tentando A recuperação Justamente Dentro da casa Do líder Para Primeiro espantar Qualquer possibilidade De rebaixamento E também Sonhar ainda Com a classificação Para as quartas De final Lateral Para a equipe Do Criciúma Aqui pela esquerda Vem o Trauco Para a cobrança Gira pelo meio O Éder Caindo agora Ali pelo centro Transfere lá Pela direita Criciúma Balança o jogo Fica com a posse de bola Vai vencendo Pelo placar de 1 a 0 Volta no Trauco Marcelo Hermes Estica para o Felipe Matheus Chega o Foguinho Por ali Aos trancos e barrancos Recupera só na bola Sem falta Segundo a arbitragem Mas na hora do passe Fez o toque errado A dividida O Felipe Matheus Acabou sentindo por ali O próprio Foguinho Chega ali Para levantar O camisa 7 Do Tigre Um revés Teve falta Passou as travas Da chuteira Meio sem querer Na hora de pisar No gramado O Foguinho É o Tigre Faz o corte lá atrás O Bruno Leonardo Osmãs Sobe e toca de cabeça Para o Carvalheira Ele já coloca o Marcio Para correr lá pela esquerda Chapecoinha se tenta Uma estocada Vem pela canhota O Verdão do Oeste Não desiste Bola com o Foguinho Pelo meio Grande bola agora Para o Maílton Acheitou Para o meio Bateu por cima do gol E o desvio Escanteio Ele é destro Não deu para chamar Na direita Puxou na canhota Acabou batendo Ouviu o desvio E você revê Dominou Balançou para o meio Finalização A bola acabou tocando Por ali Por último No Eric Vai ter a oportunidade O time da Chapecoinha Sem busca do gol De empate No Majestoso Torcedor Alviverde Ligado na NSC TV Em todo o Oeste Em todo o estado De Santa Catarina Cruzamento forte O toque de cabeça Ela veio fraquinha Por ali Para a defesa Do Alisson Faraco Vamos chegando A oito minutos Segundo tempo Vitória parcial Do Tigre O que já deu para ver De diferente Nesses primeiros minutos Da etapa final Bom Diferente O Criciúma Acho que voltou Mais dominante No início do jogo Já com três minutos e meio O Criciúma Com duas finalizações Uma com o Viseu Outra com o Eder Vai lá Lançamento Para o Eder Já subiu ao pano Impedimento anotado E dominando a posse de bola A chegada da Chapecoense Agora foi Numa escapada De contra-ataque Fez bem Com o Marcinho Chegando no Mailton Lado esquerdo Lado direito Ou seja Balançando a defesa Do Criciúma Mas é aquilo que a gente Conversava até no intervalo Chapecoense Precisando do resultado Precisando até Numa questão de escapar De rebaixamento Claro que está confortável Porque o Inter está perdendo Seu jogo também Então não acontece nada Ali embaixo Mas podia entregar mais Felipe Viseu De calcanhar Fez o passe Vai O Trauco na briga Com muita vontade Cometeu a falta O torcedor fica na bronca O jogo está parado É posse de bola Para a equipe Da Chapecoense Agora Eu vou dizer uma coisa Também Do jeito que a gente Vê a Chapecoense No campeonato Perdeu para o Figueirense Perdeu para o Havaí Patou com o Brusque Perdeu para o Joinville Quer dizer A Chapecoense Até aqui Na temporada Não se acertou É uma tese Que o torcedor Da Chapecoense Vai torcer o nariz Mas Eu acho que Para a Chapecoense Vai ser um benefício Ficar fora do campeonato Catarinense Como está ficando agora Pela derrota Para se acertar Para a Série B Ano passado A Série B Já foi bem difícil Bem complicada Escapou por pouco Do rebaixamento E contando com Resultados De muitos adversários Tem que se acertar Para a Série B Que vai ser duríssima Confirmação na tela Para você Do amarelo Para o Trauco Lateral esquerdo Por esse lance Essa chegada ali Chegou mais forte Realmente Foguinho até reclamou Porque ele saiu Em velocidade com a bola Mas Arbitragem parou o jogo Que o Mailton Ficou sentindo ali Amarelo portanto Para o Trauco Primeiro amarelo do jogo Dado pelo Edson da Silva Já passamos Já passamos dos 10 minutos É o segundo tempo Para você que se liga Na tela da NSC TV 1 para o Criciúma Carlos Raul E Manu Silva Na beira do gramado No majestoso Heriberto Ilse Vem a Chapecoense Ali pela esquerda O cruzamento Para o meio da área Ela sobra no foguinho Não conseguiu o domínio Criciúma já se arma No contra-ataque Sai jogando ali pelo meio Agora com O Léo Gonçalves Transfere o jogo Lá pela direita Põe o Werder Para jogar É que ele estica na frente Felipe Matheus Chama sempre Para a perna canhota Se der espaço Ele bate Aí eu dei aquela secada Né Felipe Matheus Também especialista Mas aí Também acontece Tem bolinha pintando Tem mais gol Pelo Campeonato Catarinense O Marcílio desconta Zé Eduardo Desconta O Marcílio Dias Lá em Balneário Camboriú No Estádio das Nações E o Brusque Já amplia na sequência Olávio de novo Segundo dele O terceiro do Brusque Três para o Brusque Um para o Marcílio Dias A gente vai Mostrando os gols Assim que possível Aqui ao longo Dessa etapa final Jota Fala Manu Um dado bem interessante Aqui do Criciúma É que hoje Tem cinco jogadores Em campo Que são cria Da base do Criciúma O Éder O Claudinho O Eric Edson Léo Gonçalves Todos aí formados Pelas categorias de base Do Criciúma Que era um pedido Da torcida Que dessem oportunidades Aí pro pessoal Da base E agora Tem Cátia ouvindo A torcida também Uma bilha Você investir na base Você revelar jogadores É fundamental também A médio e longo prazo Tanto pelo ganho técnico Quanto possíveis vendas Também Possam olhar pro lado Dentro de um jogo E se sentir seguro Atleta jovem Nunca é a solução De uma equipe A base É sempre importante Ela ser colocada Em prática Em uso Dentro de um campeonato Aos poucos Não é no campeonato Brasileiro da Série A Às vezes tem que começar Pelo campeonato catarinense Tancate já tem Muita experiência Em ter feito isso E é uma notícia Fantástica Que nós temos aqui Cinco jogadores em campo Da categoria de base Do Criciúma Sendo que o Criciúma já espalhou Pelo Brasil Vários jogadores Roger Guedes E outros tantos Que deram alegrias Em clubes Clubes muito grandes Do Brasil Treze minutos passados É a última rodada Na primeira fase Do campeonato catarinense Em escanteio A seu favor A Chape Lá pelo setor da esquerda No campo ofensivo Em busca do gol de empate O Verdão do Oeste Você se ligando Na NSC TV Não perde nada Cruzamento fechadinho Toque de cabeça Fraco Facilita a defesa Do goleiro Alisson GE.globo.sc Nosso site Para você Nos ajudar A escolher o craque Do jogo Forte Atacadista Entra lá Vota no seu boneco preferido E também Para ver Todos os detalhes De todos os jogos Dessa última rodada Do campeonato catarinense De 2024 Cobertura completa Redação Redação fervendo ali Com todo o nosso Chimaço de plantão Acompanhando E atualizando Para vocês GE.globo.sc Posse de bola recuperada De graça Pela equipe Do Criciúma Felipe Matheus Tenta o passe Na frente Desarmado Volta para ele Esse é o Trauco Domina Põe na frente Não consegue levar vantagem A Chape recupera Mauremir Sai jogando Boa Bola aberta Lá pela esquerda Será que chega? Não chegou É só lateral Posse de bola Para a equipe Do Criciúma Vamos ver os gols Saíram lá em Balneário Camboriú O Marcílio descontou Depois o gol Brusque já foi E fez o terceiro De pênalti Vem para a cobrança E empatou ali O Zé Eduardo Para a equipe Do Marcílio Dias Aliás Descontou né Aí estava 2x1 Só que imediatamente Depois Cruzamento Olávio Faz o giro Gol de pivozão Girou ali E bateu Fez o 3x1 Portanto Placar parcial Lá no Estádio das Nações Pela última rodada Do Campeonato Catarinense Vem de novo Criciúma Lançamento Para o Felipe Viseu Invade a grande área Para fazer o segundo E bate Travado Na marcação Ela volta ainda Para o Tigre Cruzamento A bola está viva Tem jogador caído Esse é o Felipe Matheus Ele bate Para a defesa Do Gasparotto Manda Para escanteio O Felipe Matheus Finaliza bem O Criciúma Quando chega Leva o perigo danado Você revê Caiu na canhota Costuma ser letal O Gasparotto Estava atento Essa imagem Vai ser um barato Tentou atirar Do goleiro Estava atento Por ali É posse de bola Para o Criciúma Escanteio Para o Tigre Lá no Scarpele Enquanto isso Você vai vendo Levantando com muita dificuldade O jogador da Chapecoense Sentindo ali um problema Na cabeça Preocupação um pouco maior Nesse momento Preocupação zero Para essa turma aí Turma da Charanga Do Tigre Do Tigre Pessoal que vai ditando o ritmo No majestoso Heriberto Wilson Jota Fala Maru Aproveitar que o jogo está parado Saiu público aqui No Heriberto Wilson Hoje Para esse jogo Criciúma e Chapecoense 11.125 torcedores Presentes aqui No majestoso Em Criciúma Estão chamando a ambulância Mais de 11.000 torcedores Portanto No majestoso Heriberto Wilson E não vai dar mais Marcelinho Preocupa né Preocupa a condição do Marcelinho Ali vai sendo abanado Vai sendo atendido E a informação trazida Pelo Raul Em ambulância Vai ter que retirar O jogador da Chapecoense Você vai dando um passeio Aí no majestoso Heriberto Wilson 11.125 Tem sido uma tônica né Ao longo de toda Essa temporada O torcedor carvoeiro Marcando presença Sendo diferencial Sendo o décimo Segundo jogador Dentro do estádio Heriberto Wilson Enquanto isso Segue recebendo Atendimento médico Marcelinho por ali Ele levanta a mão Faz um sinal ali Vê se está tudo ok Foi esse lance aí Vamos ver Com o joelho ali O Bruno Leonardo Acabou atingindo A parte de trás Da cabeça do próprio Companheiro né Ele tenta fazer o corte Na sequência O Bruno Leonardo Vem evidentemente Um acidente de trabalho Mas na hora Já sentiu Sentiu muito por ali O Marcelinho Portanto Quanto o jogo está parado Vamos dar um pulo No ge.globo.sc Parcial do craque Do jogo forte Atacadista O seu voto vale 1 Depois tem os votos Aqui dos comentaristas Até o momento Wilker Angel O autor do único gol do jogo Está ganhando aí Na preferência Na preferência Da galera São três votos No total Um voto na galera E os dois votos Dos comentaristas Você vai vendo aí Nas imagens Preocupação muito grande Com o Marcelinho Jogador da Chapecoense Chegou agora a equipe Os socorristas ali Da ambulância do jogo Para fazer a retirada Como treinadores Como treinadores Como auxiliares Que isso sirva de exemplo Para outros clubes do estado Que deem também oportunidade Para os ex-jogadores Nos clubes E que também Invistam cada vez mais Na formação Nas equipes de base Seja ela sub-20 Sub-17 Sub-15 Nas escolinhas É muito importante Para o clube Criar essa identidade Nas categorias de base Mobilizado ali agora Já está Marcelinho vai sair Do Raul Marcelinho vai sair Vai entrar o número 28 Abraão Zagueiro Marcelinho vai sair De ambulância Inclusive Já Temos mais informações aqui O delegado da partida Vai passar alguma informação Para a gente Ou já retorna Torcedor do Criciúma Aí aplaude O jogador que sai Para desejar força Para ele Está a entrada Do Abraão Portanto Já está Na vaga do Marcelinho Diga lá Raul Em uma situação O jogo vai ficar paralisado Por enquanto Porque existem Duas ambulâncias Na partida Uma que fica Junto à arquibancada Do Anibert Ril Se saiu carregando Um torcedor Que estava passando mal Essa que fica No gramado Vai sair Levando o Marcelinho O jogo não pode Prosseguir sem ambulância Então Segundo o delegado Da partida O jogo vai ser paralisado Até que uma delas Retorne Então Portanto O jogo vai estar Momentaneamente paralisado Porque não terá Ambulância Por um momento Então Até voltar Uma ambulância O jogo vai ficar paralisado A gente está vendo Aí né Polícia militar Está ali conversando Também com os representantes Da ambulância Com os paramédicos O pessoal do Criciúma Também está por ali Confirmando a informação Então trazida pelo Raul Em duas ambulâncias No estádio Uma saiu para atender Um torcedor No majestuoso O Heriberto Wilson Levou Para uma unidade hospitalar De Criciúma A gente estava só com essa aí E agora essa aí Vai recebendo ali Marcinho Jogador da Chapecoense Que vai ser levado Marcelinho Perdão Marcelinho Que vai ser levado Para outra unidade hospitalar E aí sem ambulância A partida não pode voltar Dois gols Duas bolinhas Pintando Rede balançando O Renan Bernabé Ampliou para o Figueirense Fez o 2x1 Fez o 2x0 E o Wesley Acabou descontando Para o Inter de Lages 2x1 Portanto O jogo Orlando Scarpelli Já já a gente mostra Esses gols para você Enquanto isso O árbitro Edson da Silva Aproveita então Já que o jogo Não pode continuar Para o jogo Os jogadores vão lá Se reidratar E também aproveitar Para esperar A ambulância voltar O fato é Uma bilha Que aí quebra Todo o ritmo Realmente dos atletas Aos 22 minutos Evidente que tem um tempinho Ali para a reidratação Mas esperamos que essa demora Não seja muito grande Também para a bola Voltar a rolar Sim Ela tira totalmente O ritmo dos atletas Em campo O aquecimento não Isso aí vai dar Vai continuar ainda O atleta bem aquecido São jogadores experientes Estão acostumados Com essas paradas Nos treinamentos Quem se beneficia disso São os treinadores Que conseguem identificar Algum tipo de falha Tem esses 23 minutos Do segundo tempo Conseguem corrigir Alguma coisa Principalmente O Huberto Lose Chapecoense Concordo com o Faraco Ela tem mais para dar A nível anímico Não estou nem falando Da parte técnica e tática Mas ela tinha que correr Um pouco mais Se esforçar um pouco mais Porque ela depende Do resultado que está acontecendo Hoje Do Figueirense E do Inter de Lais Para estar se livrando Do rebaixamento Ela já está ficando fora Da classificação Ela tem que buscar algo mais E aí está faltando realmente Um pouquinho mais de sangue A gente fala isso no vestiário Dar um pouquinho mais de sangue Se entregar um pouco mais Além dessas questões todas Que a gente tem falado Da Chapecoense E apesar do diagnóstico Citado pelo Raul Agora há pouco De que Alguma coisa Na parte física O que a gente vê Mesmo na Chapecoense É um time Que não foi montado ainda Algumas combinações Vou citar uma aqui Auremir e Foguinho Não tem jogo De saída de bola Com Auremir e Foguinho E não está tendo Uma marcação efetiva De entrada de área Então você não tem Um time encaixado O Louser chegou Botou o Mailton Na segunda linha Foi destaque Em duas partidas Contra o Inter Do Lages Contra o Nação Ok Ele ganhou uma peça Lá na frente Mas Não tem perfil De time encaixado ainda Não tem uma certeza Dentro de campo Então Claro que vai desgastar mais Vai correr mais Vai correr errado Então vai aparecer Claro Agora vai aparecer Um diagnóstico daqui Um diagnóstico dali Mas O que a gente está querendo mostrar E o que o jogo está mostrando É que a Chapecoense Em nenhum momento até aqui São 11 jogos Se acertou E é natural até Para um grupo De 20 jogadores Novos Contratados De comissão técnica Que foi trocada Durante o campeonato Vamos ver O quarto órbito Conversa com o delegado Enquanto isso O jogo está parado Em Criciúma Vamos aos gols Do Figueirense Internacional de Lages O Renan Bernabé Já tinha feito Um a zero Para o Figueirense E vai fazer o segundo Jogada aqui pela direita Léo Baiano na bola Cruzamento Na pequena área Bola toca no travessão E entra Dois a zero Dois do Renan Bernabé E logo na sequência O time do Inter de Lages Vai descontar com o Wesley Jogada pelo meio de campo Passe na frente Wesley dá uma chapada na bola Manda no canto Dois a um E aqui o jogo volta A ambulância não saiu do estádio Portanto a bola volta A rolar no majestoso Heriberto Wilson Aos 25 minutos Do segundo tempo Tivemos aí bons minutos De paralisação No mínimo 3, 4 minutos De paralisação Para esse atendimento Do Marcelinho Portanto jogador Da Chapecoense E vem o Tigre Éder faz a proteção Cai Pede a falta Arbitragem Para e marca Para o jogo Edson da Silva Pega uma falta Perigosa A dois passos Da entrada No paraíso A dois passos Da entrada Da área Vamos rever O Éder sentiu A chegada ali Do Bruno Leonardo Aquela famosa frase Farakô Esperou o contato Contato veio Uma experiência É mas O Bruno Leonardo Em cima Ele vai no último recurso Dá aquele puxãozinho Para desequilibrar O Éder Toda a sua experiência Fez o que o lance Ofereceu para ele Faltou só o cartãozinho Para o Bruno Leonardo Nada de amarelo Portanto é econômico O Edson da Silva Até aqui Apenas um amarelinho Entregue para o Trauco Jogador da equipe Do Criciúma Está preocupado O Gaspar Outo Essa imagem Você vai vendo quase O ângulo do goleiro Aí no detalhe Ajeitando com muito carinho O próprio Éder Tem ali mais atrás O Trauco E também o Felipe Matheus Vamos ver quem é Que vai para essa cobrança Quatro jogadores Em pé na barreira Mais um deitado Ali atrás Falta perigosa A favor da equipe Do Criciúma Na bola parada Em busca do segundo Vem a pancada carimba Na barreira E aí agora Ficou sentindo O jogador que estava Caído Estava deitado Lá atrás da barreira O Foguinho Levou a pior Ali ó Já vai sendo acudido Pelos próprios companheiros O Foguinho Já está Ficou sentindo Diga lá Carlos Howen Até para a gente atualizar A situação do Marcelinho O jogador vai ser encaminhado Sim ao hospital Ele teve uma concussão Bateu com a parte de trás Da cabeça Teve até um pequeno corte Segundo o médico do clube O doutor Carlos Mendonça Falou que vai ser encaminhado Ao hospital Ficará em observação É protocolar Quando ele foi atender O jogador O jogador estava meio confuso Desorientado Então o jogador Será encaminhado ao hospital E ficará em observação Por lá Esse diagnóstico de concussão A FIFA agora A FIFA testou na Copa do Mundo Do Qatar 2022 Aquela substituição Que não contam É uma substituição Que ela é necessária Por questão De saúde E ela não contava E agora vai Passar a valer A partir do meio do ano Como regra já no futebol Essa substituição Que a Chape fez O Abraão Saiu Entrou Saiu o Marcelinho Ela não vai contar Nas cinco Que são as cinco Regulamentares do jogo Novidades anunciadas Pela International Board Nesse final de semana Quem estava saindo Jogando lá atrás O Criciú Uma lateral de graça É posse de bola Para a Chape A Chape Não se entrega Tem muito jogo Para acontecer ainda A Chapecoense Nesse momento Com os resultados Vai permanecendo Na Série A Do Campeonato Catarinense Mas sonhando ainda Precisa fazer o resultado Para sonhar Com a classificação Vem a Chape E na bola batida Trava na marcação Ela sobra com o foguinho Já está tudo certo Com o foguinho por ali Felipe Matheus Escapola e dá falta E abre bem Para o Eder Aqui pela esquerda Vem Eder Carrega o time do Criciú Uma Puxou para dançar Por ali Caiu Sofreu a falta E agora o Bruno Leonardo Não escapa Do amarelinho Escapuliu Na falta do Eder Lá do outro lado Agora caindo aqui Pela esquerda O Eder Puxou para um lado Quando foi puxar para o outro O Bruno Leonardo Estava todo vendido No lance E cometeu a falta O jogo parado E eu concordo Com o Farago Que no primeiro Falta anterior O Bruno Tinha que ter tomado O cartão amarelo Será que ele faria essa? Nesse momento Ele não faria essa falta Ou seria expulso Então o seu Edson da Silva Está economizando muito No cartão hoje Rojota Já vai para os 30 Do segundo tempo Foi só o segundo amarelo Distribuído pelo Edson da Silva 4 de 37 anos Está aí conversando Com a barreira da Chapecoense Hashtag catarinense na NSC Quero ler o seu recado Por aqui daqui a pouquinho Lembrando que lá no GE.globo.sc Você vê todos os detalhes De todos os jogos Acompanha em tempo real Lance a lance E nos ajuda a voltar No craque do jogo Olha a batida Pro gol em cima da barreira A finalização ali do Claudinho Na jogada ensaiada Posse de bola de novo Para a equipe Do Criciúma Pela esquerda 30 minutos passados Felipe Matheus Cruzamento No meio da Muvuca Houve o primeiro corte A bola ainda está viva Afasta lá de trás De qualquer maneira O Doma Lançamento Corta de novo O Doma Mais uma vez ali Da bola para a Chapecoense Jota Diga lá Manu Por aqui Mexida tripla Na equipe do Criciúma Está saindo Camisa 23 Éder Para a entrada Do Camisa 21 João Carlos Um cria da base Do Criciúma também Saindo 19 Léo Gonçalves Para a entrada Do 5 Eliel Mais uma cria Da base também E vai entrar também O Ierson Candelo Colombiano Com a camisa número 20 Na equipe do Criciúma Para a saída Do Miguel Trauco Saída do Trauco Portanto para a entrada Do Candelo Camiseta 20 Entrou o Eliel E também A entrada do João Carlos As novidades aí Do técnico Cláudio Tencati Vai rodando O seu elenco Já começou com um time Alternativo E agora vai Mexendo aí Trazendo novas peças Também Nessa reta final As confirmações Aí na tela Para você Bem o time Do Criciúma Estamos acompanhando Também todos os outros Jogos dessa rodada Do Campeonato Catarinense Última rodada Vem aí Você se prepara E vem uma cobertura Ainda mais especial Da NSC TV Cheia de novidades Nos mata-matas Do Campeonato Estadual A partir do próximo Final de semana Evidentemente Hoje a gente vai ter Os confrontos Sendo definidos Comecinho da semana Federação Catarinense De Futebol Confirmando aí Os jogos No final de semana E claro Cobertura completa Em todos os veículos Da NSC Bolinha pintando Tem rede balançando Tem mais gol No norte do estado Felipe Costa Amplia o placar Para o Joinville Diante do Nação Nação já rebaixado Joinville em busca Da classificação 3 a 0 Lá na Arena Joinville 33 Mabilha 1 para o Criciúma 0 para a Chape E aí hein Qual é a do jogo? Nós entramos naquele momento Agora que os treinadores Vão começar a fazer as trocas Temcate já colocou Três atletas Vai dar experiência Oportunidade Para alguns atletas Da base Pegarem ritmo Jogarem Jogarem contra uma equipe Grande que é a Chapecoense Do estado Jogarem dentro do estágio Herberto Wilson Com apoio da sua torcida E a Chapecoense Tem que se aproveitar Dessa juventude Que tem em campo Do Criciúma E tentar quem sabe Buscar o seu gol de empate Quem sabe virar um jogo Se quiser Ter alguma chance De classificação A troca que o Lozer fez Pelo Rafael Cavaleira Diante do Tomás Foi uma troca De um meia por outro Até o momento Não deu efetividade Nenhuma Na equipe Acho que o Faraco Está coberto de razão Os dois homens De meio de campo Tanto Foguinho Quanto Auremir Criam muito pouco Tinha que ter mais Passe vertical E não estão conseguindo Fazer isso Pela pouca movimentação Também dos atacantes Osmar Júnior E do próprio E do próprio Maílton Que é um lateral Improvisável Estou com uma bilha Para a equipe 35 minutos Fiz quase toda Colocação com 17 Tem representado Tem representado Corrente Está acontecendo o resultado O Chapeco Perotti E o Criciúma Quero te ouvir Um voto Dois votos Gol E espalha para geral Nação Carmoeira Tem gol do Tigre No majestoso Felipe Viseu Aos trancos e barrancos A bola sobra Vem de um passe Açucarado De um adversário O Abraão Dá uma assistência Primorosa Para o Viseu Ele levantou a cabeça Deu uma chapada Na bola Ela vai no canto Para explodir De novo O majestoso Esse Criciúma Dentro de casa Mesmo quando Não joga Comprimor Confirma a vitória Felipe Viseu Dois para o Criciúma Zero para a Chapecoense Abília Tigre na frente Olha Uma jogada confusa Bate aqui Bate ali Um parro Um erro De passe Mas mostra um pouco Do que é a cara Da Chapecoense Nessa primeira fase Da competição Faltou concentração Faltou vontade Faltou determinação Acho que Viseu merecia o gol Já tinha perdido Um ou outro lance Agora ficar deixando Toda hora O camisa 9 Artilheiro Dentro da área Livre Uma hora ele guarda O mérito do Viseu Sobre aproveitar a oportunidade E o time do Criciúma Ele é jogador Ele é jogador Ele é jogador de meio campo Tarek Tá aí ele entrando Na vaga Do Auremir Na equipe da Chapecoense Escantei o Tigre Candelo fez o cruzamento O árbitro vai mandar Voltar Estava caindo Por ali já Wilker Angel Chegou já pra confusão Olha o cara 43 minutos Reta final De jogo em Criciúma Reta final Em todos os jogos Dessa última rodada No campeonato catarinense Já já vamos conhecer Os confrontos Da fase de quartas De final Do nosso estadual Candelo Na fatiada Pra dentro Dário Toque de cabeça Afasta a marcação Lá atrás De qualquer maneira Marcelo Hermes Não quis pagar Pra ver Recua lá atrás No goleiro Alisson 44 minutos Quero agradecer demais Tá todo mundo Que votou Lá no craque Do jogo Forte Atacadista GE.globo.sc Você votou Muito obrigado A gente teve aqui Os dois votos Dos comentaristas Do Felipe Matheus Seu voto tem peso Já já A gente vai ver Não foi o destaque Na galera Mas o Felipe Matheus Já vai levar pra casa O troféu Do craque Do jogo Forte Atacadista 44 minutos É reta Final de jogo No majestoso Heriberto Wilson Criciúma Mais líder Do que nunca E a Chapecoense Vai ficando Pelo caminho Sem risco Do rebaixamento E tem gol Na rodada A Demilson Faz o gol Pra equipe Do Havaí O Havaí Abre o placar Lá em Concórdia 1x0 E é um gol Que mexe Na tabela De classificação Muda o jogo O Havaí Agora vai Pra segunda Colocação Ultrapassa O Marcinho Dias Vai indo A 20 pontos É um gol Que mexe Nos confrontos Das quartas De final No momento Que mexe Também O time Do Criciúma Aplaudido O Viseu Tá indo embora Manu É O Viseu Fez o gol O segundo gol Do Tigre Indo embora Entrando Camisa 17 Adrianinho Mais um Cria da base E por aqui Teremos mais 8 minutos De acréscitos Cruzamento Pra dentro Da área Afasta a marcação Da equipe Da Chapecoense Mais 8 minutos Portanto Acrescidos Pelo Edson Da Silva A gente teve Uma longa paralisação Pra atendimento Do Marcelinho O jogador Que inclusive Precisou ser encaminhado De ambulância Pro hospital E também As outras paralisações E o Edson Da Silva Acrescendo 8 minutos Na tela Pra você O craque Do jogo O forte Atacadista Foi o vencedor No voto Entre os comentaristas E também No voto Na galera Felipe Matheus Camisa 7 É o craque Do jogo Forte Atacadista Jogando fino Da bola Realmente Vai levar Pra casa O troféu No final Do jogo Vamos atualizar A nossa tabela De classificação Pra você Que loucura O nosso centenário Do campeonato catarinense Cris Cris Lembrando que O gol O gol O famoso gol Qualificado Agora Tava dando Havaí Brusque Agora Tava dando Havaí Joinville Que é um jogo Gigante Também No futebol De Santa Catarina Havaí O Havaí Tenta descontar Afasta a marcação Ela volta inteira Por ali Agora Pra equipe Do Criciúma Adrianinho Tentava se livrar Da marcação Osmã Chegou e cometeu A falta O jogo Tá parado Faraco É aqui Criciúma 2 Chapecoense 0 Já já Você fala Deixa eu só confirmar Esse gol Por aqui É gol do Brusque Guilherme Queiroz Faz o quarto Da equipe do Vale Em Balneário Camboriú 4 para o Brusque 1 para o Marcinho Dias E esse nosso jogo No Heriberto Wilson Vitória Merecida Do Tigre Você esperava mais Da Chape? É Não é que eu esperava Mais da Chape Eu achei que A Chapecoense Viria mais competitiva Com Uma disposição Maior Ainda Quando o Raul Informou pra gente Que eles estavam Preocupados com o jogo Do Inter de Lares Com o Figueirense O cenário já estava Desenhado A Chapecoense Estava muito mais Preocupada Com uma possibilidade De rebaixamento Do que Esperançosa De uma classificação E a gente viu isso No jogo Esse segundo tempo Foi todo do Criciúma Segundo tempo Criciúma com vantagem Já 1 a 0 O Chapecoense Não teve a mínima reação Ao natural O Criciúma Fez o 2 a 0 Na segunda etapa E aqui vem a Chapecoense Pelo setor à direita Bola tocada Pela ponta A Chape tentando Descontar ainda Nesse finalzinho De jogo No majestoso Eliberto Wilson Tiago Alves Cruzamento Para dentro Para dentro da área E o Zinho de Cabeça Ela vai para fora É só tiro de meta Os jogos começam a terminar Nessa última rodada Do campeonato Catarina Começa a terminar Muito bom O Havaí vence No oeste do estado 1 a 0 Lá em Concórdia Vitória importante Do Havaí Para subir na tabela De classificação Como você viu Agora há pouco Terminou também Lá no norte do estado Na arena Joinville Ficou 3 a 1 O Nação até chegou A descontar Está 3 a 1 Terminou o jogo Lá na arena Aí sim A confirmação Para você O Jack Classificado Para as quartas De final Do campeonato Catarinense O Nação Já estava rebaixado A duas rodadas E a Chape Perotti Na hora de bater Para o gol Foi cortado Por ali Terminou também No escarpele O Figueirense Vence O Inter De lá A gespeira Placar de 3 a 1 E o Inter Está de volta A Série B Do campeonato Catarinense Na próxima temporada Rapaz Mais uma discussão Ali de jogadores Da Chapecoense Agora, agora, agora Posso ir e bolar Para a equipe Da Chapecoense Já, já A gente confirma Para você O chaveamento As quartas De final Assim que acabar O nosso jogo Por aqui A gente coloca Na tela Para você Os confrontos Das quartas De final Do campeonato Catarinense Numa super Cobertura Que vem aí Em todos os veículos Da NSC E lembrando Mais uma vez GE.globo.sc Para você ver Todos os detalhes De todos os jogos A história Como foram as partidas GE.globo.sc Acesse lá E não perca nada Oi Última O Edson da Silva O Edson da Silva Nem esperou Completar 43 Para finalizar o jogo E terminou também O Barra Venceu a equipe Do Ercílio Luz 1x0 Fim de papo No majestoso Vitória Vitória do Criciúma Para cima Da Chapecoense Goze Wilke Enhel E Viseu Mais fácil 2x0 Para o Criciúma Em cima Da Chapecoense Criciúma Mais líder Do que nunca E a Chapecoense Fica aliviada Pelo menos Respira Aliviada Porque Havia sombra E do rebaixamento Batendo a porta Está confirmada Na primeira divisão Do futebol estadual Respira aliviado O torcedor Da Chapecoense Na tela Os confrontos Das quartas De final Do campeonato Catarinense O Criciúma Decide em casa Contra o Ercílio Luz Primeiro jogo Em Tubarão Segundo jogo Em Criciúma Confronto Regional do sul Do estado Que clássico Vem aí Em Joinville E Havaí Nas quartas De final Do campeonato Catarinense O Havaí Decide na ressacada O Brusque Enfrenta a equipe Do Marcílio Dias O segundo jogo Vai ser em Itajaí Decide o Marcílio Em casa E o Figueirense Enfrenta o Barra Primeiro jogo No Gigantão Das Avenidas O segundo jogo No estádio Orlando Scarpelli Esses aí Os confrontos De quartas De final Em datas Ainda a serem Confirmadas Pela Federação Catarinense De futebol Fim de papo No majestoso Heriberto Ilse Dois Para a equipe Do Criciúma Zero Para a equipe Da Chapecoense Finalizando aí A última rodada No campeonato catarinense E aí os gols Para você Os gols do jogo Agradecendo por aqui Os comentários Do Rodrigo Faraco E também do Mabilha As reportagens Do Carlos Howen E da Manu Silva Obertura completa No ge.globo.sc A qualquer momento Em segunda-feira No Globo Esporte Logo depois Do Jornal do Almoço Aqui na tela Da NSC Excelente final de semana Nossa SC Faz como ninguém faz Campeonato catarinense Dois mil e vinte e quatro Oferecimento Forte atacadista O maior parceiro Do catarinense Bet nacional Profetize Na bet Do campeonato catarinense Queires Pensou móveis Pensou queires A número um Há um Há um T stewards A Você